Bem-vindo a todos os visitantes do canal. Eu queria dizer que nesse vídeo eu não vou estar falando sobre ariocentrismo, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar na descrição a entrevista do Sabino no Jô. Se você quiser saber mais sobre o assunto é só procurar. Então esse vídeo vai ser sobre galáxias planas. Primeiro vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Qual objeto não faz parte desse conjunto? A gente tem um átomo de hidrogênio, a gente tem uma galáxia, a gente tem a Terra plana e a gente tem a Terra teide-geóide. Se você respondeu a Terra teide-geóide, você acertou. Tudo o resto ali é plano. Pois bem, como a gente sabe, como a gente pode ter certeza que as galáxias que nos dizem que estão ali não foram os jesuítas que inventaram também? Para responder isso, a gente tem que voltar no passado. Esse foi Demócratus, ele veio entre 450 a 370 a.C. E foi conhecido como o Filósofo Sorridente. Ele foi o primeiro a propor... Ele propôs que a faixa brilhante no céu noturno, conhecida como a Via Láctea, deveria consistir de estrelas distantes. Então você tem aí, muito antes de Jesus Cristo, que a noção de galáxia já era conhecida. Uma inscrição em 1711, com Thomas Wright, ele propôs, e estava certo, que nebulosas são galáxias incrivelmente distantes, que são corpos giratórios, planos, formados por camadas de estrelas planas. Ou seja, ele falou que é ali para cima. Inclusive o Sol, estrela e galáxias eram tudo plano. Mas, Demócratus, como assim plano? A gente claramente vê para o Sol e olha uma bola, Lua é uma bola, tudo é com bola ali para cima. Primeiro, a gente tem que entender que como nós somos seres 3D, tudo que nós observamos é 2D. Em outras palavras, tudo que a gente enxerga é uma superfície, a gente só enxerga a superfície. Então nada parece uma esfera nos nossos olhos. No máximo parece um prato. E para responder esse prato, a gente precisa ir para o futuro, para o presente, agora. Esse é Nassim Haramem. Ele vai propor que átomos, estrelas e galáxias, pela estrutura delas, elas devem ter uma camada energética acima e abaixo delas. Em outras palavras, cada estrela, cada átomo, cada galáxia tem seu próprio cinturão de Van Halen. Recentemente, essa teoria dele foi comprovada, então passa de teoria para a lei. Então toda galáxia vai ter seu cinturão de Van Halen, toda estrela vai ter seu cinturão de Van Halen. Dada a estrutura energética desse cinturão, qualquer gosto que você emitir de dentro, de lá, vai parecer, em outras palavras, uma lâmpada. Então tudo no universo, desde um átomo até uma estrela, incluindo o nosso Sol, tudo, 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 que a gente vê é só uma lâmpada. Bom, obrigado quem acompanhou até aqui. Eu tentei explicar nesse vídeo a minha opinião sobre galáxias. Acredito que elas existem, elas são planas, e condizem com a nossa Terra também. Bom, obrigado, deem seu voto, se inscrevam, e compartilhem se puder. Até a próxima. Tchau, tchau.